Bom dia, com alegria, pessoal. Bora pra mais uma aula. Hoje a gente vai fazer uma aula de HIIT com o meu colega Edu. E vamos começar com os aquecimentos, né? Importante aí pras articulações do corpo. Vamos mexer o ombro. Bora! Aí. Pode jogar um pé lá pra frente, estica o braço. Joga lá pra trás. Só algumas movimentações pra mexer o corpo, pra aquecer o corpo. Aí. Vamos trocar de perna. Mesmo movimento pra frente. Pra trás. Agora vamos mexer no plano lateral. Abre uma passada pra cá. Estica o braço. Cruza. Já tá sabendo? Ah, eu só. Aí. Troca o lado. Pro outro lado. Lá. Isso. E troca. Aí. Boa. E troca. A verdade é que não tem uma ordem certa. É só pra gente se movimentar um pouquinho e aquecer. Aí as articulações. Avisar pro corpo que vai acontecer um treino. Ó. Coloca o pé na frente. E gira o tronco. Aí. Bota lá atrás. Gira de novo. Só três. Tá ótimo. Tá ótimo. Aí. Trocou. Outro lado a mesma coisa. Aí. Tá ótimo. Agora a gente vai fazer nosso treino de HIIT. A gente já tá acostumado a fazer com o tempo ali, um cronômetro rodando. Quarenta segundos de movimento, dez segundos de intervalo. Hoje a gente vai contar aqui um tempo na cabeça, uma média de um minuto, talvez um pouquinho menos. E um intervalo bem curtinho também, tá? A ideia é ter mais intensidade pra atingir uma queima calórica maior. Então vamos fazer uma corrida no lugar. Aí. Corridinha no lugar. Querendo, pode colocar um cronômetro no celular. Baixe um aplicativo. Treino de HIIT. Descansa. Uns dez segundinhos rápido. E agora o próximo exercício é um agacha com chute. Então vai. Agachar. Chuta. Agachar. Chuta. Agachar. Chuta. Vamos acelerar. Aí. Para quem está voltando aos treinos agora, tiver com alguma dor, algum desconforto no joelho, vem com o Thiago, o Thiago resolve. Só mais cinco. Cinco. Quatro. Quatro. Três. Dois. Um. Aí. Descansa dez segundos rapidinho. Esse vai ser mais intenso, Edu. Vai ser o seguinte, ó. A gente vai fazer um afundo pliométrico. Então, afasta as pernas. Distância de um afundo e salta. Curtinho. Pode virar de frente lá. Aí. Aí. Pode trocar o lado. Mesmo movimento. Esse intervalo. Querendo, pode contar. Dez repetições. Três. Aí. Bora para o próximo. O próximo é uma flexão. Flexão. Mais fechado. Trabalha mais um pouco de tríceps. Pode ficar com o joelho. No chão. Ou estica bem a perna. E vai na flexão completa. Tá? As mãos aqui na linha do ombro. Subiu. Dois. Aí. Tá ótimo. Descanso de dez segundos. Próximo. Agacha. Com o salto. Bora. Quem não consegue saltar. Pode fazer um movimento parado em um lugar. Ou. Simplesmente quando subir. Pontinha do pé. Subir. Pontinha do pé. Subiu. Pontinha do pé. Tá? Dez segundos de intervalo. Próximo. Oblico alternado. Como o treino é HIIT. O intervalo aqui é curtinho, né? Então, o Edu. Veja se lá. Tá pegando. Tá, né? Pegou? Ó. Obligo alternado. Mão na cabeça. Vai subir o tronco. Tocando no pé. Esse abdominal, ele não é indicado para quem tem diástase. E para saber, tem que vir aqui na clínica fazer uma avaliação. Em todos os movimentos, eles são indicados para todas as pessoas. Às vezes tem uma dor, uma compensação, uma lesão, um desgaste. A gente precisa pensar num trabalho mais personalizado. Fechou. Bora. Dez segundos de intervalo. Tranquilo? Esquecendo de pegar água. Só que a galera não tá seca. Próximo, então. Prancha alternada. Prancha alternada é o seguinte. A gente vai ficar na posição da prancha. Normal. E aí, vai subir com a mão esquerda. Subiu, subiu. Desceu, desceu. Subiu, subiu. Desceu, desceu. Sempre alternando a subida. Então, em momentos eu vou subir com a mão direita. E em outros momentos eu vou subir com a mão esquerda. Ou pode fazer tudo de um lado. E depois trocar. Quem não consegue, pode ficar com o joelho no chão. Faz o mesmo movimento. Só que ele é um pouco menos intenso. Menos desafiador. Mesmo movimento. Pode balançar o quadril. Não tem problema. Só tem que cuidar pra não balançar muito o quadril. Beleza? Descanso de dois segundos. E vamos para o próximo. Aqui, aqui, aqui é... Hum, preferido do Edu. Burpee. Burpee. Esse aqui é aquele que cabe o óculos. Ó, mão lá no chão. Pulou pra trás. Pra frente. Saltou. Dois. Esse é meio, né? Porque aqui a gente não tá encostando o peito no chão. Um. Aqui. Só mais cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Aí. Boa. Dá pra suar. Bora pro próximo. Supra. Meio e lateral. Supra, meio e lateral. É o mesmo abdominal supra. Né? Aquele tradicional. A gente levanta o tronco. Só que aqui. A gente vai fazer uma variação dele. Então. A gente vai subir. Pra lateral. Pra lateral. E pro meio. Desce. Lateral. Lateral. Meio. Desce. Lateral. Lateral. Meio. Lateral. Meio. Lembrando que. Esses abdominais. Tradicionais. Eles não são recomendados. Pra quem tem a diástase. Que é aquele. Afastamento da linha alba. Do abdômen. Aquela. Aquele. Abalô mesmo. Que fala, né? Aí. Tá queimando. Último. Aí. Fechou. Pegou, Edu? Queimou? Último. Movimento. Trabalhar os obliques do abdômen. Rotação de tronco. Rotação é assim, ó. Só isso. E meus olhos que não tem tanta coordenação. Não se importa. É só fazer uma movimentação. Trocando. Os lados. Boa. Esse treino vocês podem repetir. Esse circuito. De três a cinco voltas. Sendo que. Em cada volta. Façam. Um minuto de intervalo. É um treino. Que demanda bastante. Energia. Então, pra quem quer emagrecer. Queima gordura. É super indicado. Mas lembrando. Aquelas recomendações. Pras pessoas que tem algum desconforto. Alguma lesão. Alguma dor, né? Procurem aí. Uma orientação. Uma boa avaliação. Antes de começarem os seus treinos. Obrigada. Deixe seus comentários. Curte. Compartilha. Com quem precisa. E até a próxima.